Obrigado Não foi bem a melodia, não sei Ah! Tem que correr, beleza Vai E aí galera, beleza? Quero te ver se vir só pra mais um vídeo de Rage in Peace Vocês viram que eu tenho que bater a mão na outra e errei, né? Seguinte, esse é um jogo que eu Passa raiva que... A história do jogo é que eu vou morrer hoje Mas eu não vou morrer hoje, eu vou enganar a morte A mãe tá aqui do meu lado e provavelmente ela vai aparecer de vez em quando Porque não cabe ela direito na tela Mas eu volto pelo gato E ela vai ver eu jogando aqui Porque eu sou muito habilidora desse jogo, entendeu? Aqui ó, tem a minha nascimento E tá nem que eu vou morrer hoje Eu não vou morrer hoje, meu parceiro Você é velho Você viu só? Você não me contou isso antes da gente parar Eu sou velho, meu parceiro Mentir? Chegamos no escritório, galera Faz pra gente parar aqui no incêndio, que horrível Olha, que extraordinário do escritório Que? Que dia extraordinário? Eu não li Eu tinha li do sal ordinário Mano, eu tô morrendo, velho Eu já morri duas vezes aqui, tu olha pra mim e eu morro Ok, vamos continuar, galera A luz vai cair Não caiu A que tá piscando vai cair Cê viu? Caiu o espinho dali Mas... Paciência, entendeu? Tá, tá bom Vamos tentar aqui Vai, vai, vai Eu não posso... Eu pensei que eu não podia pular, né? Até não tentei pular Mas é o espinho Tá bom Tenta aí, sem pular Acabou o jogo Eu não sei pra passar isso aqui, não Não, tenta aí sem pular Aí também Tenta ir direto, Morgan Acho que você tá parando Acho que tem um tempo, entendeu? Não Você vai morrer Tenta ir direto Tenta ir direto Direto, sem pular Sem pular, é só passar Ah, tá Nossa, eu tava testando, porra Não, não teste Ok, ok Pessoal, o jogo acabou aqui, hein? Espero que tenham gostado Fala até legal essa série que eu gostei bastante Mas eu travei aqui agora Se eu beitar a moto Ah, trouxa! Agora espera, não vai, espera Você vai morrer Só vou tocar Mano, tem um bambu, velho Peraí Peraí, será que eu tenho que ir muito rápido? Peraí Acabou o jogo Ah, valeu Pessoal Eu descobri uma coisa maravilhosa Que vocês devem estar gritando nos comentários aí Eu tenho um double jump E eu podia ter feito isso desde o começo Peguei um bônus Eu não sei nada sobre enfrentar a morte Essa luz geralmente cai Ai, checkpoint A morte não me pega hoje Peguei um bônus Que isso? Mudou outro lugar Era ele mesmo Eu sabia Você estava apertando o jogo Esqueci isso aí Esqueci isso Ok, o jogo já estava fazendo eu perder o controle Toma cuidado Tem uma bola gigante no meio Eu sabia 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 de nada Eu sabia não me encontro Eu falei Opa Opa Aí, checkpoint Eu sou muito bom no jogo Zumbi Oh, é você? Hum É, é você de novo De novo? Eu acredito que é o nosso primeiro encontro do time, meu amigo Hehe Ele esqueceu que sou eu Encontrei ele no vídeo passado Você, por acaso? Me confundiu com o meu irmão Me confundiu com o meu irmão Ah, isso aí Oh, você não é o cara que eu conheci lá em cima? É, vocês são, sei lá, parentes? Claro, ele é meu irmão Jogou o jogo já? Hum? Jogou o jogo, foi? Não, ele estava escrito ali, pô É, as vezes eu estou em cima, numa área de cima E as vezes eu estou na área de baixo A vida é um elevador cheio de cima e de baixo Você... Você sabe É, claro É, você já foi humano uma vez? Ah, mas eu vou contar a história desse cara, velho Nós somos... Eu vou porra Como? Eu queria ler Sabe a história, meu irmão Sabe a história do jogo Eu quero, mas é importante, hein, pô O jogo tem pra contar uma história Ah, ele está contando uma história muito importante Tipo, ele está meio triste pela história dele e tudo mais Ele está traduzindo muito rápido, galera É muito... tradução rápida aqui Meu Deus, o cara... Obrigado Ele é da... Você me deu 17 vezes? Pouco, eu estava imaginando que seria mais Obrigado Ah! Tem que correr Beleza Vai Ah, eu mereço Sola e pula na poça Pula Não Ah, ele era um bait, velho Aquela mochila ali era um bait Devil bait Pula O que você aconteceu? Morreu por quê? É pra luz? Não sei Ah, já sei, já sei Já sei Já sei como vai ser isso aqui O que você tem que fazer? Entendi Eu tenho que pular uma vez na mochila Tem double jump aqui, esqueceu? Eu morro pra mochila, pô Ah, esqueci disso aqui Mano, isso aqui é muito rápido Nossa, é ruim Nossa, mano, valeu pelo apoio Tentando pegar essa mochila Essa mochila faz parte do jogo Por que você tem que pegar ela? Hã? Por que você tem que pegar ela? Por que dá bônus? Dá bônus de alguma coisa E quando a gente tem bônus Vamos jogar em trabalho Não posso parar É muito azar no ser humano só, né? Eu não posso parar Não posso Tem que ir direto, direto, direto Eu acho que o João Vitor tem raiva A mochila já foi pega Beleza, a mochila não é nem conta mais, ó Sentou nos espinhos Pelo menos ali avisavam Tem um espinho, né? Eu tenho que parar nesse armário Quando tiver um armário eu tenho que parar Para! Não era ele Desculpa Tem espinho e depois... Ai, eu não sabia Eu tenho um espinho nesse jogo Tem espinho aí 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 Volta Tem espinho aí Valeu, mandinha Ok Eu tenho um maior pressentimento sobre isso Ei, time Oh, é meu chefe Tudo está indo bem, time boy Garoto do time, né? Vamos ver É um carro Um chopper É um helicóptero Bate na construção E esse que vai estar em ruínas Eu quase morri várias vezes Vamos dizer Que eu já tenho vidas melhores Oh, então Você está sendo um cara bem habilidoso Mas eu concordo Que hoje está sendo muito brutal É, provavelmente Vamos sair um pouco da zona Qual for, né time? Acho que você não ouve muita música alta, né? De qualquer forma, Joana Isso não Não é uma grande coisa Não é uma grande coisa É verdade É... Eu realmente tenho que ser um deus O que? O que você está de repente Estou melocólico? Ok Eu vou pular Ele virou um touro? Você levou um touro? Ele virou um touro Ah, ele virou um touro Sim, eu faço o que aqui Ué, sei, entendeu? Eu acho que tem que montar nele Sei lá Eita Ainda bem que tenha checkpoint Ah, limita teu espaço Se ferrou Vai para trás Vai para trás Pula Não Ok Quando chegar a me perder Ele vai correr Nesse momento Não Não Dá double jump Agora Só dá Ah, tinha que ver se não ficar com a luz É muito rápido isso aqui É muito rápido isso aqui Será que... Não dá sinal, eu acho Não dá para ficar perto É depois de um certo tempo Se afasta dele Se afasta dele Se afasta dele É depois de um certo tempo Não é porque eu cheguei perto Mano, isso aqui vai ser várias vezes Não Vai ser bastante Isso Fica assim Tirar a mão do meu braço Vai complicar isso Entendeu? Mesmo assim ele tem a hipótese Não dá nem para ver isso aqui Nem carrega ele vindo Agora Eu vi eu pulei um segundo antes ainda Não dá tempo de pular 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 Ele foi voando Ok Vou voltar mais uma vez Não dá para ver se agachar Não dá tempo de pular 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 Esse cara é um monstro Tem uma estratégia... Boa! O que eu vou fazer agora? Meu Deus! Não sei o que eu to fazendo, mas ta dando certo! Ups! Ok! Ta diminuindo o tempo que ele te ataca! Vai! Fica pulando! Não, acho que... Ta sim! Vai atacar agora! Vai! Boa time! Aí você pulou umas 3 vezes antes de você atacar! Falei? 3 vezes? Foi 1 e 5, eu tava na quinta! Não, foi não! Ó! 1, 2, 3, 4, 5, 6, na qual agora? Agora lá é 3! Eu contei! 1, 2, 3... Na outra é 1! É 1 agora? É, você pulou 1 e vale! Dá licença que você tem uma moral inteligente, entendeu? Ela é muito inteligente! Que isso? A morte não me pega, meu amigo! O que é isso? É a Mara? O que é isso? O que é isso? É a Mara? Você viu a morte, lembrou! Não tá! O que aconteceu com o meu chefe? Isso aconteceu com todo mundo no último dia de vida? Defina isso! 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 É espinhos... Mortais! O que é isso? Van Rob Stone, sei lá, uma pedra, não sei o que! Um bambu! Um pinça de bambu! Ah, Mumu! Eu falo da vaca! Claro, não seja bobo! Claro que não, você não seja bobo! Eu disse, você é diferente, você é especial! Não se preocupe, seu chefe vai ficar bem! E... Tudo vai ser normal depois que isso acabar! É isso mesmo! Ele ficou assim! Eu acho! Então... Por que isso tá acontecendo? Ué! Caraca, eu já ia mandar o inglês aqui! Por que você tá dizendo para realizar meus sonhos... Me dando poderes especiais? Mas coisas estranhas continuam acontecendo? Isso parece que o universo tá consprando como minha morte! Mantenha as perguntas para depois, querido time! Ok, eu não entendi! Eu... Deu preguiça traduzir, na verdade! Bom, galera, praticamente a gente fez toda a ponta para outro lugar! Mas eu vou deixar o vídeo por aqui! Espero que tenham gostado! Vamos lá, estamos com o menu ato do jogo! Falta tipo um monte de ato ainda! Então, se quiserem a continuação, galera! Deixa o like aí! Comenta e se inscreve! Valeu, beijos e até mais! Fui!